Ed Nilsson e o irmão são produtores de café em Manhuassu, na zona da mata, e exportam os grãos para cerca de 20 países. A produção é orgânica. Começou tudo com o nosso pai, e ele acreditando na cafeicultura, começou com esse pequeno sítio. Fomos crescendo, sempre buscando fazer um café de uma qualidade melhor. Ele sempre também era muito preocupado com a natureza, sempre passava pra gente que a gente tem que trabalhar de acordo com a natureza. Respeitar o lugar que você está. A preocupação com a qualidade do café levou Ed Nilsson a integrar o programa Certifica Minas. A venda para o exterior aumentou. Os principais são Alemanha, Itália, Estados Unidos, Austrália, Bélgica. E a gente está buscando agora novos mercados. A China hoje é um país que está começando a tomar café e são muitas pessoas, né? Então a gente fica feliz de poder buscar esse mercado. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 99% da produção cafeíra de Minas é feita em áreas livres de desmatamento desde 2008. Esse cuidado com a sustentabilidade vem abrindo novos mercados consumidores, como a China. Apenas entre 22 e 23, o salto foi de 250%. Esse avanço coloca a China, um país que tradicionalmente não tinha o costume de consumir café, como o sexto principal destino do produto de Minas. Apenas entre 22 e 23, o salto foi de 250.